Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação. Hoje nós vamos mostrar com exclusividade o depoimento de um capitão da Polícia Militar do Estado de Roraima, supostamente envolvido na morte de um casal de agricultores no município de Cantar. O crime aconteceu em abril deste ano. O capitão ainda revelou que o outro envolvido no assassinato seria Caio Porto, irmão do empresário Tiago Porto, dono da Horizonte Serviços, de eventos, e que possui contratos que somam um milhão de reais com o governo de Roraima. É denúncia, é reportagem exclusiva que você acompanha agora. Um crime em plena luz do dia no interior de Roraima? Pois é, mas aí agora quer vir aqui aonde eu tô aqui pra coisar e... Tomar nossa terra tudo. Armado não sei o que, armado eu tô mesmo. Um casal de agricultores foi assassinado em abril deste ano no município de Cantar, localizado no interior do estado de Roraima. As investigações apontam que o caso envolve uma suposta briga por terra na região. De acordo com a Polícia Civil de Roraima, o casal foi assassinado pelo empresário Caio Porto. No dia do crime, o homem estava acompanhado pelo capitão da Polícia Militar de Roraima, Elton John, que é ex-chefe da equipe de segurança do governador de Roraima, Antônio Denário. O professor que passou de uma casa, ele falou, é aqui, ó. Aí já tinha passado um pouquinho, aí eu dei a ré, aí tinha lá três, três alguma coisa, três e uma linha, três F, três S, alguma coisa. Aí voltou, e eu falei, aí um cara trabalhando lá, roçando aqui do lado esquerdo, dei a ré, aí o cara roçando lá, com uma camisa aqui na cabeça, da cor de água lá, e roçando aqui. Aí eu falei, vou buzinar aqui pro cara abrir. Ele falou, não, 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 pode deixar que eu vou abrir, isso aqui é do meu pai. Aí desceu. Desceu, abriu, ele tinha dado a ré, né, dobrei em três. Aí ele pegou, entrou no carro, falei, onde é que é a casa? Ele falou, é 1,200 metros na frente aí pra esquerda. Aí passaram pelo carro, o cara não continuou pra fazer algo. Aí fomos, assim. Chegou lá, aí chegou uns 100, 150 metros, aí o Gabriel era só um pouquinho assim pra ver a casa. Aí eu falei, aí? Ele falou, é. Aí eu entrei um pouquinho assim, aí vi lá um, quase que é uma rétizinha, e um caminhãozinho daqueles antigos lá na área. E lá, na área assim do lado, a casa, né, varandada, e na área lá do lado, o casal. Sentado na mesa. O seu, tipo, o seu Jânio aí como o Rogério e a esposa dele aqui. E aí, se não, ele pegou na frente, ele dava pra ir até lá, tinha risado. E aí, é, descendo. E aí ela tava mexendo no celular. Nessa hora lá, eu vi na hora que a gente entrou, ela pegou o celular. E aí, seguiu. Aí desceu tudo. Aí foi se aproximando, ela pegou e deixou o celular, a, 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 explodou lá no seu Jânio. Aí chegamos, ele falou, bom dia. Eu falei, bom dia, né? Ele pegou assim, por cima da mesa, na mão do seu. Acabessou assim a, a mureta da árvore. Pegou por cima da, da, da mesa assim na mão do seu Jânio. Eu falei, bom dia, peguei na mão dele. E aí eles continuaram lá, sentado, de um lado do outro. E o Caio sentou aqui numa cadeira que era igual que ele tava. E eu sentei na mureta aqui, de frente aqui com a, com a, com a esposa do seu Jânio. Nesta semana, o caso tomou novos rumos após o vídeo do depoimento do capitão vazar. O militar citou durante seu depoimento que o governador de Roraima recebeu na sede do governo Tiago Porto, que é irmão do principal suspeito de ter cometido o assassinato. E quem vinha descendo já? O governador, o Tiago, que já vinha conversando com ele. Aí eu ouvi quando ele chegou. Porque eu tava lá na sala e a gente não avisa. Quem tá chegando, deputado, delegado, não me avisa. Só se alterar que ele nunca alterou. Aí vinha conversando com o governador. Vinha várias pessoas, né? Conversando com o governador. E aí ele tava bem aqui fora do palácio, fiquei na porta, né? Abri a porta. Aí eu comprometi de cabeça, ele acionou de cabeça. Aí começou, passou. Elton afirma ainda que o governador ordenou que o delegado-geral recebesse Tiago. Travessou. Sim, ele pegou, o governador atravessou, né? Aí eu falei, e aí, irmão? Ele falou, não, o governador falou que não... Tentou ligar pra delegada-geral duas vezes, não conseguiu, né? Que não tava sabendo o que tava acontecendo. E pediu pra Lidiane passar o número da delegada-geral pra mim, pra conversar direto com ela. Aí, nisso lá, a delegada-geral retornou pro governador. Aí falou alguma coisa, e aí o Tiago atravessou lá, e aí falou lá, não, pode ligar aqui e fala direto com ela. E aí pegou, atravessou, pegou a regra de que tava o celular e foi embora. Tiago é um dos sócios da empresa Horizonte Serviços de Licitação Limitada. De acordo com o Portal da Transparência do Estado, a empresa de Tiago já ganhou várias licitações durante o governo de denário. A empresa oferece serviços de buffet, locação de equipamentos e outros itens para grandes eventos. Mas o que foi o teor da reunião do empresário com o governador naquele dia? Um pedido de clemência pelo seu irmão, suspeito de assassinar o casal de agricultores? Tentamos falar com o Tiago por telefone, mas nossas ligações não foram atendidas. Volta aqui pra mim no estúdio. O depoimento do militar revelou coisas graves. O capitão disse que ligou para o comandante-geral da Polícia Militar de Roraima e detalhou como ocorreu o crime. Você que está me assistindo agora, qual seria a atitude correta de uma pessoa que tem como obrigação cumprir a lei? Senhor comandante, se isso de fato aconteceu, o senhor deveria ter comunicado diretamente à Polícia Civil ou ao Ministério Público, ou até mesmo o senhor ter dado voz de prisão ao capitão e conduzido ele a uma unidade policial. O policial disse que o governador de Roraima, Antônio Denário, recebeu o irmão do suposto assassino e o encaminhou para conversar diretamente com a delegada-geral. Como assim um chefe de Estado receber na sede do governo uma pessoa que supostamente teria participado de um homicídio? Olha essa situação que a gente está trazendo para você. Uma disputa de terra em uma região do interior do Estado de Roraima no foco dessa questão. Tem algo muito estranho nisso, não tem? Isso deve ser apurado com rigor pelo Ministério Público de Roraima. A gente quer aproveitar esse momento e parabenizar o excelente trabalho do promotor de justiça, o senhor Joaquim Eduardo dos Santos. E deixar o espaço aqui à disposição também do Ministério Público. Avisar para você que mora no Estado de Roraima que o nosso programa, o Norte Investigação, junto com o Ministério Público, estamos acompanhando esse caso de perto. Você que nos acompanha em toda a região Norte e em outros estados aqui do Brasil, envia a sua denúncia para o Norte Investigação. O nosso número, DDD92, telefone 99297-2401. Viu algo suspeito, alguma irregularidade? Não perca tempo. Envie para o Norte Investigação, que nós iremos investigar. Na segunda parte da reportagem investigativa, você acompanha o depoimento do capitão Elton John, ex-chefe da segurança do governador de Roraima, Antônio Denário. Supostamente envolvido no assassinato de um casal de agricultores no município de Cantar. Você acompanha todos os detalhes agora. Em outra parte do depoimento, o capitão afirma que horas após o crime, ele ligou para o coronel Miramilto Goiano, que é comandante-geral da Polícia Militar de Roraima. E aí fiquei assim, falei, pô, tem que avisar para alguém. Tem que avisar. Venho aqui, vou ligar para o coronel Imar, que era lá na casa do militar, que assim, ligo para o coronel Maciê, que era o responsável pela segurança, não. E vou ligar para o coronel Miramilto, que é, antes de ser pastor, né, era meu amigo, fez colégio, me conhece desde que eu não era polícia, conhece meu pai, conhece meu amor, né, e era comandante-geral da Polícia. Aí eu peguei e liguei, no celular, de WhatsApp. Isso foi no dia 24? No mesmo dia do fato. No mesmo dia depois que eu conversei, conheci o que era umas seis e pouco, fiquei lá, e aí depois que eu não... A noitinha do dia do fato? A noitinha. Não, essa daí já era por volta de sete, ou, tem sete e meia, oito horas de aula, já eu ia embora, tanto que eu liguei de dentro do carro. Aí ele, graças e paz, irmão. Falei, ô, comandante, paz de Deus, estou precisando falar com o senhor Uso-Uso. Aí ele falou, vem aqui em casa. Eu falei, onde, é, aí perto do carro casadinho, é? Ele falou, é grave? Eu falei, é um pouco saudável. Então, adianta, adianta logo aí pra ver. Aí ele falou. Aí eu falei, mas aqui pelo WhatsApp é confiável? Não, aqui é confiável. Aí eu falei, se o senhor está sabendo da situação ali do Cantar, ali do, do, da região do Cantar? Ele falou, estou lá do, do, da família Porto, né? Eu falei, é, eu estou ali naquele meio. Aí ele, como assim, irmão? No meio como? Eu falei, eu estava lá. Falei, como estava lá, fui lá, só acompanhar, que era questão de uma proposta. E ele pegou e o Caio, que é um dos irmãos lá, fez 6 de dia. Segundo o PM, por telefone, ele contou a dinâmica do crime e disse que estava presente na chácara onde ocorreu o fato. Segundo ele, o comandante-geral o orientou para que ele trocasse de telefone imediatamente. Voltando aqui agora com o coronel. Ele falou, falei, tá, aberto. Aí ele falou, então, troca esse celular. Aí, sim, senhor. Ele orientou a fazer isso pro coronel? É, falou isso daí. Falei, sim, senhor. E você trocou o celular? Esse daí? Troquei. Esse especialista em direito penal analisou esse requerimento que tivemos acesso. Segundo ele, o Ministério Público solicitou ao Tribunal de Justiça que o processo seja desmembrado. Uma vez que o comandante-geral do estado de Roraima tem prerrogativa de julgamento. É um parecer do Ministério Público onde no mesmo documento foram feitos diversos pedidos para algumas pessoas a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, até mesmo para aquele que está foragido. Porém, ao final, pelo fato de terem sido citadas pessoas que possuem prerrogativa de julgamento em decorrência da sua função, o promotor pediu para que fossem remetidos os autos para a instância competente para que, então, o procurador-geral possa tomar conhecimento e, a partir daquele momento, adotar a medida cabida. As investigações vão acontecer. O fato dos autos serem remetidos para uma instância superior não significa dizer que eles não serão investigados. A investigação irá ocorrer, o Ministério Público irá tomar as diligências que achar cabida e o julgador vai analisar tudo o que for pedido pelo órgão ministerial. E se, porventura, no decorrer dessas investigações, chegarem à conclusão de que o governador tem determinada participação, ele também deverá ser responsabilizado por isso. E aí eu parto para uma instância um tanto quanto mais superior, que seria o Superior Tribunal de Justiça, para que, então, ele possa fazer a análise dos fatos e, aí, se for o caso, receber a denúncia e ser assim por feito. O capitão afirmou em depoimento que, após o crime, ele ajudou o empresário Caio Porto a fugir para uma fazenda. E, de lá, o homem seguiu para Guiana, que faz fronteira com o município de Bonfim, ainda no estado de Roraima. Ele foi no caminho lá e falou, não, eu vou para Guiana. E eu falei, então, para bem aqui, meu irmão. Para bem aqui que eu vou, vai no carro, que eu vou descer aqui no asfalto, que eu não vou para Guiana contigo, não. Ele falou, não, bora, irmão, bora lá, porque eu tenho que me preparar, porque se o desgoiano pensar que eu tenho alguma coisa a ver com isso, ele vai querer se vingar na minha família, e aí isso aí vai se tornar um banho de sangue, eu vou ter que trazer minha família lá da Bahia. Falou assim, que eu nem sabia que tinha família. Eu vou ter que trazer minha família lá da Bahia, porque nem outra vez eu tive que trazer uma vez aqui. Eu falei, meu amigo, eu não vou para Guiana, não. Quando for no país apresentar, não, mas é porque eu preciso. Eu preciso falar com o Tiago. Como é que tu vai para Guiana? Em nota, o comandante-geral da Polícia Militar de Roraima negou as acusações e diz desconhecer a suposta ligação para ele, realizada pelo capitão, horas após o crime. O coronel ainda afirma que não orientou o capitão que trocasse de telefone. A lei trata o crime de homicídio qualificado como hipótese de crime hediondo, sendo julgado pelo tribunal do júri, procedimento bifásico na segunda fase vai ser julgado pelo plenário, vai ser julgado pelo povo. A lei me dá uma pena mínima de 12 anos, que pode chegar até 30. Porém, pelo fato de ser mais de uma vítima, possivelmente essa pena pode ser superior até mesmo aos 30 anos. Como vocês puderam ver aí na reportagem, o ex-chefe da equipe de segurança do governador de Roraima, capitão Elton John, contou com riqueza de detalhes como tudo aconteceu naquela manhã na chácara onde o casal foi assassinado. Em depoimento, ele disse que Tiago Porto, irmão do principal suspeito de cometer o crime, esteve em reunião com o governador Antônio Denário, dias após o crime. E aí fica a grande dúvida. O que aconteceu nessa reunião? Qual seria o teor desse encontro? O ex-segurança ainda revelou a ligação entre ele e o coronel Miramilton Goiano, comandante-geral do estado de Roraima, onde ele teria o orientado a trocar de celular para se livrar das provas. É hora do quadro Foragidos. José Matheus de Oliveira Gomes, conhecido como Justin, é procurado pela Polícia Civil do Amazonas por lesão corporal e violência doméstica contra uma criança. Você que nos acompanha em todo o Brasil, se você tiver pistas ou informações, entre em contato com a Polícia Civil do seu estado ou com a Polícia Civil do estado do Amazonas pelo número 181 ou telefone DDD 92-999-62-2441. A sua identidade será preservada. Obrigado pela sua audiência. Você da região norte de todo o Brasil, mande a sua denúncia para a nossa produção. Nosso telefone é DDD 92-992-97-2401. Acompanhe também através do portal norte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Semana que vem estaremos de volta. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho.